Bom dia, bom dia, bom dia. Olha só, gente, o uso de máscara é inevitável, gente. Vamos se cuidar. Comecei abrindo aqui com essa caixa de máscara aqui, gente. Eu estou na UBS, Unidade Básica de Saúde, Hernandes, no bairro Escola de Polícia. E a gente vai falar aqui com a gerente Mirtz Araújo, que ela toma de conta aqui. E ela está sabendo aqui do dia a dia a dificuldade que tem, não é isso, Mirtz, você está me falando? Dos profissionais e das pessoas que vêm aqui fazer o teste da Covid e da influência. Conta um pouco para a gente, Mirtz, o que está se passando aqui nessa unidade? O que está acontecendo é que a gente está com a população chegando até as unidades e nós estamos sobrecarregados de pessoas que estão procurando o teste do Covid e nós não temos esse teste para todos. O que nós estamos fazendo é atender somente aqueles que estão assintomáticos e o que não estão, a gente manda embora. A gente faz uma pré-triagem, né? E a gente identifica se a pessoa tem ou não a necessidade, encaminha para o médico e o médico vê essa situação encaminhando para fazer o teste do Covid. Se der positivo, eles retornam com o médico, né? E aí o médico faz o atendimento passando, prescrevendo os medicamentos. Qual o horário, Mirtz, que está sendo disponibilizado esse exame? Qual hora? Existe um horário? O teste do Covid é a partir das 13 horas, né? E aí se estende até as 19 horas. Eu vi, ao chegar aqui na unidade, eu vi umas pessoas ali fora. Essas pessoas já estão aguardando o atendimento, é isso? Na verdade, eu fui lá passar uma informação para eles que não podem ficar misturados com o atendimento da rotina. Nós temos as gestantes, os idosos, as crianças. Então, a gente não sabe identificar quem é que está e quem é que não está para ficar misturando os assintomáticos ou não. Então, aí eu passei a informação, pedi que aguardasse fora da unidade para não trazer mais transtorno à população. Entendi. Então, essas pessoas que estão aguardando lá fora são justamente as pessoas que estão aí precisando do teste de Covid ou influenza, né? Isso. É do teste de Covid. Me diz uma coisa, você tinha comentado que vocês estão sofrendo ameaça por parte de populares. Como é que está essa situação? Vocês estão precisando de um reforço da polícia aqui? Como é que está essa situação? É, na verdade, a gente teve uma reunião com os gestores da atenção básica e eles falaram que já estavam fazendo essa estratégia de pedir reforço do Exército. Porque todo dia, constantemente, a gente sofre ameaças nas unidades pela população. não entender que a gente está sobrecarregado de pessoas da unidade querendo a vaga para fazer o teste do Covid e a gente não tem teste para todo mundo. Você me falou também que algumas unidades e até mesmo daqui, os profissionais já testaram positivo, né? Com relação ao Covid, que o quadro está pequeno, está reduzido, né? E aí, muita da população não entende a demora, que realmente vai existir a demora pela quantidade de pessoas e também pela questão do atendimento. Porque se o funcionário está doente, outra pessoa pode substituir ali, provavelmente, às vezes, não vai ter, né? Verdade. Então, vai ter uma demora aí. E como é que está essa situação? O pessoal está aceitando bem ou está meio exaltado aí? Eles não aceitam. Na verdade, os funcionários, quase todos os funcionários estão testando positivo no teste do Covid, né? E a gente fica com a demanda de, com o quadro de funcionário muito pequeno, reduzido. E aí, o que a Secretaria faz é remanejar, né? Os funcionários para ajudar os colegas das outras unidades. Mês, qual o recado que você passa para a população com relação aí aos cuidados que a pessoa tem que ter? É usar máscara, álcool em gel, né? Constantemente. Esse é o nosso recado. Que a gente, que a população se conscientize, não deixe de usar máscara, manter o distanciamento, né? E usar sempre o álcool em gel. Então, tá aí, gente. Essa é a situação aqui da Unidade Básica de Saúde Hernandes Índio, aqui no bairro Escola de Polícia. E a gente espera aí que realmente a população tenha consciência e se previna, né? Evite aglomeração, use a máscara constantemente que você precisar sair e o álcool em gel que é o necessário, não é isso mesmo? Sim. E que eles compreendam, né? A nossa situação dentro das unidades. Porque nós temos horário e eles não estão entendendo. Estão chegando sete da manhã aqui para ser atendido uma hora da tarde. Então, população, por favor, se conscientize que o horário é das 13 às 19. Tá aí, gente. Tá dado o recado.